Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, certo? Não se esqueça de estar se inscrevendo no canal, de estar deixando o like, beleza? Hoje eu estou aqui com o Smart, esse carrinho maravilhoso Carrinho muito top mesmo Beleza? Olha a linterna dele por fora Muito legal essa frente dele também, gostei bastante Beleza? Esse carro é caro, é importado esses carros assim Beleza? E tem aqui o Smart feito na China, beleza? A interna dele por baixo As bandejas E é isso aí, ele vira roda E é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado E é conversível Beleza? Valeu, fui